Música Quando eu tô tomando a corrida, a cena abaixo descavando Alembro do goianinho, quando eu tinha 15 anos O seu pai ligou e disse, tome lá minha dois caminhos Acompanho os caçadores, que eu já não estou enxergando Pegando uma cartuchera, colocou em sua cintura E falou pros companheiros, não reparem na estatura Tem um pé que esse menino vai fazer boa figura Se ele puxou o pai, a chuva desce Naquela mata sombria, onde que é a espina da vera Soitados americanos, bem no pé de uma serra A ursa dava meado, que tremia toda a terra O goianinho de coraio ficou sozinho na espera Quando a corrida voltou, nós tirou a água no sertão Goianinho foi de gelo e aceitou do coração A ursa pela fumaça, vem em sua direção E numa luta de morte, enrolado os dois no protão O meu corpo até arrepia quando eu lembro esta passagem Goianinho estava morto, bem no pé de uma ramai Mais adiante estava a onça, o terror dessas corais Os cachorros em silêncio, na derradeira almenais Aquele mundo eu disse, nunca mais ninguém caçou Somente cansa a cigarra nessa tarde de calor Uma buzina de longe, enche o coração de dor O tempo, o pobre, o povo fala que é um menino caçador Muito obrigado, obrigado Obrigado, gente Pega ela de novo